E aí E aí Hoje trouxe os rolamentos que tu queria Vamos lá te botar para o skate Agora o rolê vai estralar Nossa Olha, os caras vendendo droga Numa pista de skate Falta de educação, falta de Caráter Meu Deus do céu Eu não acredito que eu veja essas coisas Em plena luz de dia, os caras passando droga Tá louco Dá pra sentir mais Meu Deus Que cara louco mano Só tô dando meu rolezinho Nem fui no meio da estrada Cara louco mano Que merda Cacete pra esses skatistas de skate na rua Vamos andar em outro lugar Cacato Vem pra cá com essas manchês Eww Eww Tô aqui com 85 anos E ainda quem quanto Pra f protesting a senhora Uma idade É que eu tenho pouco problema na minha vida Tenho pouco Ô Jim Ô Jim Mineiro Ei Onde é que tu tá pensando que tu vai? Eu vou andar de skate com um amigo? É esse tipo de amigo que tu tem? É esse tipo de amigo que tu tem? O que eu já te falei desse negócio de skate, cara? O que eu já te falei? Olha o jeito que o cara tá te chamando Jimmy Neutro, cara Jimmy Neutro Isso aí é amizade que tu tem? É meu apelido, pai Apelido? Ah, amigo bota É bacana Eu já te falei, cara Esse negócio de andar de skate não dá certo Porque é juntamento Ajuntamento de pesta Eu já passei na pista Eu já vi como é que se comporta essa comunidade, tá? Eu já sei qual é o estilo A cultura Deles, tá? Então Tu vai? Hoje tu vai? Mas Droga e coisa dentro de casa, tá? Eu não aceito É o último dia Hoje tu vai Mas depois vai ser Conversado Rapaz, sem educação Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti